Finalmente chegou o dia, ontem foi a estreia de Homem de Ferro 3 e muita gente já viu a estreia mesmo, comprando ingresso antecipado e tudo mais. Se você ainda não viu, não precisa se desesperar, o filme tem um longo período para ficar em cartaz. Nessa continuação, o Homem de Ferro enfrenta um inimigo sem limites. A vida pessoal do herói é atingida e ele precisa lutar com todas as forças para proteger as pessoas que ama. O orçamento ficou na casa dos 200 milhões de dólares, valor alto graças ao sucesso de Os Vingadores nas telonas. O filme marca o início da fase 2 da Marvel no cinema. Depois desse, ainda devem chegar as continuações de Os Vingadores, Thor, Capitão América e os inéditos Guardiões da Galáxia e Homem-Formiga. O ator Robert Downey Jr. é a grande estrela do filme. Ben Kingsley e Guy Pearce são algumas das novidades. Homem de Ferro 3 pode ser visto por maiores de 12 anos e dura 2 horas e 11 minutos. E para a turma de pequenos que não dispensam cinemia, a opção é Meu Pé de Laranja Lima, produção nacional baseada em um livro de muito sucesso do autor José Mauro de Vasconcelos. O livro foi escrito em 1968 e traduzido para mais de 30 idiomas. Na trama, um garoto muito esperto leva uma vida modesta. O melhor amigo do menino é um pé de laranja lima no quintal. É para essa árvore que ele conta todos os segredos. As coisas mudam quando ele conhece um senhor chamado Portuga. O homem a princípio é muito bravo, mas logo uma bonita amizade aparece. O experiente ator José de Abreu é quem dá vida a esse personagem. Meu Pé de Laranja Lima tem classificação livre e dura 1 hora e 39 minutos. Toda vez que a gente se encontrar, você vai me contar uma história nova, senhor. Está combinado? O que é que houve? Ah, é que não dá para inventar tanta história assim. Segue em cartaz o filme Oblivion. Para quem não sabe, a ideia surgiu em 2007, quando o diretor escreveu e publicou um roteiro de 8 páginas. Depois, a história se transformou em um livro ilustrado e agora está nas telonas. Tom Cruise é o protagonista. Morgan Freeman e Olga Kurilenko também aparecem. A história se passa em 2077. A Terra está destruída e Tom Cruise é o único terráqueo que continua no planeta. Ele cuida da manutenção, mas está prestes a ir embora para um refúgio, uma colônia lunar. Tudo acontece como tem que acontecer, até uma mulher misteriosa aparecer e acabar com os planos do galã. O diretor é o mesmo de Tron, o legado. Oblivion pode ser visto por maiores de 12 anos e dura 2 horas e 6 minutos. O diretor é o mesmo de Tron.